Não, aqui ó, aqui não preciso segurar, não. Aqui não preciso segurar, não. Só fazer aqui, ó lá, segura não. Ele tá gravando. Aí depois só se pegar e mandar pro Jopzop. Ô galera, não vai chegar lá a roça. Olha meu pai. Não vai de módulo, toca. Então pôr pra roça, depois, não vai pra cateleira. Então vai gravando até na casa de Deus aí E aí Eu acho igual a ela que não tá filmando muito bem, não, porque o chão nem dá pra ficar muito grande.